DJ TG da Inestã, G João da Inestã, esses nomes não é estranho, já ouvi algumas piranha falar Chupa meu leite todinho, suga bem devagarinho, vai, novinha Faz minha pica de canudinho, faz minha pica de canudinho Fuma bem devagarinho, faz minha pica de canudinho Chupa meu leite todinho, suga bem devagarinho Pama sua filha da puta, faz minha pica de canudinho Toma com a cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Toma com a cacete buceta, cacete buceta Toma com a cacete buceta, cacete buceta, cacete buceta Pai, naquele pica, ela saiu até gostoso Vai piranha, ela tá na onda É na pica, 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 aquela bota Na xereca, na xereca, na xereca A ponta é na pica que ela morre Trava xereca, trava buceta, trava buceta Trava xereca, trava buceta, trava buceta Trava xereca, trava buceta Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o pato que ele perdeu Pela visão, o PH Shake do Youtube é outra parada, entendeu? Mostra pra esse otário joga a bunda como resposta Mostra, 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 mostra De quatro tu joga o cu, de frente tu joga a chota Mostra, 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 mostra Mostra pra esse otário e joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta Contra sua filha da puta Trepa sua filha da puta Desce sua filha da puta Sobe sua filha da puta FAT! 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 FAT!